E aí meus amigos, eu sou Gaia e venho novamente trazer mais gameplay de Zombie Army Trilogy. Vamos matar mais umas zombizadas aí, diminuir o número de Zombies nesse mundo aqui caótico de Zombie Army Trilogy. É, eu vou ficar com essa arma aqui que é melhor né cara, parecendo que é a melhor opção para mim. Só acho que deveria vir mais munição. Que? Eu estou com isso tudo? Ah, também é AK-47, tipo isso. É um calibre igual a AK, isso gasta rápido. Mas tudo bem, a vida é que segue. Para chorar menos e jogar mais. Vamos ver se a gente finaliza esse jogo. Essa arma aqui, já vi que ela não tem uma... depois que ela golpeia, ela deu nada. Pronto. Ela é lenta, mas ela é a arma que eu estava procurando, que no game play passado eu estava reclamando né. Que não tinha uma arma aí que... Explodisse a cabeça deles com um tiro só. Essa daqui é uma das que faz isso. Porém, ela é lenta na recuperação. Então, vou ter que usar muito da tática aqui na hora de atacar essas caras, entendeu? Essa ainda vai ser tempo. Ih, cara... Ih, rapá! A coisa ficou pior do que dava para ficar... Ih, meu Deus! Fiquei cercado, mano! Eita! Que coisa aí! Sai, pô! Chato, mano! Não é para eles terem pisado na mina terrestre. Se eu for lá perto, alguém pisa. Só para acabar... Me executando. Cadê a mina terrestre? Eu acho que tem usado, hein, cara! Está parecendo. Parece que tem usado. Mano, muito monstro que vem nesse jogo. Jogo mais apocalíptico do que eu já vi. Mais que esse daqui. Acho até difícil. Estou lá morrendo para o grupo todo. Aê, garoto! É, é... Deu o grupo de explosões aqui. Tem que facilitar em mim. Essa arma é uma espécie de coach, é igual a coach do Berro e do Resident Evil, ela faz sim um estrago assim. Olha lá, mesmo quando não atira na cabeça, ela dá um golpe maneiro. Não adianta ter pressa, tem que coletar tudo que puder, porque a munição acaba muito rápido. O que que é isso? Pra interagir? É uma bomba em. Novo objetivo, resistir até a bomba explodir. Lascou, vai vir inimigos ai. Já deixou claro que vai vir inimigos. É a shotgun? Não, dessa vez eu prefiro até o AK, que a shotgun tá com outra bala. Vem eles ai. Essa ai vai pra fora. Pula! Resistiu, tem essa bomba explodindo. Vai ser necessário, eu resisti. Entendi. Vem inimigos, tenho certeza que eu vim inimigos. Vem sozinho, cara. Deixa a pessoa respirar um pouco nele. Agora correu, correu, correu. Agora adivinham, gente. Ó, ta vindo. Sabia que eu tava vindo. Sabia. Matou alguém? Não matou, mas não adiantou muito. Eis eles ai ainda. Ah, me matou. Ah, que isso, cara. Pô, que safadeza, mano. Deixa eu correr. Ódio, cara. Vou ter que matar aqueles monstremos de novo. Não, eu vou acionar logo a bomba então. Pô, morra palheira esse jeito, cara. É demais. É cedo. Tá vindo nas costas. Tá vindo nas costas com alguns ai. Olha só. Caraca, podia? Se o cara morrer com um tiro só, né amigo? Vou elaborar um pouco. Ó, nas costas vindo. Como eu imaginava. Como eu imaginava. Acho que eu fico besteira. Eu acho que eu nem me lembro. É um pouco mais. Não se eu não me lembro. Não me lembro. Não é mesmo. Eu não me lembro. Não me lembro. Não me lembro que eu estou aqui. Não me lembro. Não morri, não sei como não morri, o boneco não quis correr, o certo era ter morrido ali cara. Caraca, isso daqui é veterano, eu tiro pra caramba, depois que me acerta uma apasada ainda. Sabia cara que ia acontecer isso, que ia ser escroto, que ia ser roubadeira, sabia que ia bater nele e ia voltar na minha bomba. Sai, sai! Rápido! Agora esse daqui também acabou! Cara, esse junto tá no ojento mano, no ojento de boa! Isso, amanhã tem menos que botar a munição na arma! Caraca, Liff! Que almoça cara, pra botar a munição na arma! Boa! Já chegou? Nossa! Tchau! O terreno parece que tá um pouco aberto, não é tão fechado! Eu vou evitar ir lá pra aquele cantinho lá, pra tirar a munição! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo, o Draculão! Pra jogar bomba! Morri! Eu tô morrendo! Ah, para de esquivar, pô! Caraca mano, eu tô esquivando muito! Eles ta roubando demais, cara! Descredo! Vou lutar com eles aqui fora! Não vou nem entrar dentro da cestadinha não! Não ta funcionando! Sempre tem uns nas costas pra pontear! Sempre você! Sempre você tentando pontear minha vida! Uma porrada boa ali! Tem bomba lá dentro cara! O problema é ir lá! Como é que eu vou lá? Eles não vão deixar mesmo eu ir lá dentro pegar essa bomba! Tchau! 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 É, parece que agora eu... eu botei a situação em ordem, parece que está sob meu controle agora, você não sabe? A atividade que daqui a pouco vai aparecer aquele corredor, aquele que vem para suicidar perto de mim, uma bomba. Dá pra ver que ele aparece... Um papai que direciona... Tem três balas com um... Creca! É de esquivar, mano! Veja isso! Pensando em ir lá dentro pegar a bomba lá fora, até mesmo entrar lá e depois não conseguir sair. Olha, essa arma gasta muito, Deus é melhor por isso, filho! Nunca que essa daqui estoura o cabelo, sei lá! Só faz eu gastar bala! Isso é muito bom no FPS para poder... Gastar pouca bala com essa arma com esses caras aí! O que caso aconteceu? Acabou! Agora é o bicho! Agora é o bicho! Acabou! Entra aqui, vou tentar pegar a bomba, cara! Vou sair fora! Vou pegar a bomba e sair! Eu lembro que tinha bomba aqui! A bomba... Ainda tem uma arma diferente! Parece que é 12! É 12! É 12! Vai de Nemesis! Ou então aqueles caras que ficam sumonando zumbi de fogo! Eita! Objetivo concluído! Ufa! O que vem agora? O que vem agora? Boa coisa não vem aí! Quer que eu entre ali dentro? É isso? Parece que é por cima, hein! Um enorme salão! Claro que tem que ter combate! Tem que haver combate! Tem que haver combate! Aqui eu to vendo que vai ter estresse! Pois vai! Vai perfeito com uma luta apocalíptica! Claro que vai vir zumbi para dedão aqui! Ah! Que isso, cara! Pô! Onde a pessoa está a eliminar assim, porra? Ocilação, cara! O que é? A bomba volta pra mim! O que é? 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 Cara, eu vou ficar só com essa arma aqui! E essas de pequeno calibre! Vou levar só essa, cara! Está sendo eficaz para a parede! Está em estilo A12! Muito eficaz! Objetivo concluído E agora? O que que vem agora? O que vem agora? Claro que vem agora Não falo nem nada Só descer Que arma boa Muito eficiente Me dá uma munição para ela Que ela é boa demais Se eu soubesse Eu ia ficar com ela direto Vou procurar nem trocar essa beireta Mais Arma de baixo calibre Eu vou ficar com essa daí Essa coach aí Bem é coçante Vai vir trollar a joelha Caverinha Caverinha de boa Só para eu gastar essa arma Olha lá Olha o Steve Quem vem agora E aí Eu espero que as trancas estão segredes Entre aqui e a outra Flak Eu não sei por que eles construíram Um tão longe da capital Deve ser protegido Algo importante Deve ser protegido Mas o que? Deixar já até a 12 na mão E a colonizar Essa outra arma Foi pro meu calibre mesmo, cara Foi pro meu calibre mesmo Tá na hora de aparecer atirador no jogo Tá com cara de que agora vai aparecer Eu não vou fazer esse jogo não Mas a minha intuição diz Que agora vai aparecer atirador aí Que merda hein Que merda hein Vai merda aí Vai da merda Ainda não marcou Pra onde tem que ir Que coisa errada Isso tá meio que tudo Isso tá meio que assim Que medo Que medo Ahm É ruim Ahm Não acredito, cara Isso é claro E aí É isso aí É isso aí É isso aí Eu não sei, eu estou indo pra cá Eu não sei Eu não sei Não sei Eu vou sair Oh, é chato, hein? Opa, derrotei ele! Taca de primeira, hein? Oh! Tempo que eu não derrote esses malos aí de primeiro. Opa! Uma gostosa, né? Oh! O que eu vi? Fui inventar de querer atirar na cabeça e eu como. Acabou bem que caber. Não precisa de pegar arma não... Opa! O que foi isso? Vou pegar. Ponto de continuação, objetivo concluindo e atirador na área. Bora, bora! Bora, bora! Bora! Bora, bora! Deci de arroba! Bora! Bora, bora! Bora, bora! Munição, munição filho, pega! Cata aí Se lascou do mesmo jeito, não conseguiu me matar O sangue volta mesmo A munição não dá, não dá 100 anos já É isso que eu ganho? Isso não teve graça, não? O meu medo é eu ficar preso em alguma parede aí, o boneco bugar. Aí nem adianta se desesperar, só deixar o boneco se despedaçar e mais experiência na próxima. A munição concluída, o ponto de... Nossa, estou indo bem! Estamos indo bem! Estamos indo bem! Estou indo bem! A CIDADE NO BRASIL Fim morrer... Fim morrer... Fim morrer... Fim morrer... Caraca, está demorando... Ele não vai querer morrer... Vai ser difícil... Essa parte vai ser difícil... Fim morrer... Me desanimou agora... Fim morrer... Fim morrer... Porque ele não vai perder desempenos... A boa hora está abANSомeniando-se". Vim morrer... Fim morrer... A gente bate para o Nemesis agora Já deve ficar vindo por ai Estou sorrindo, tem outro cara Caraca Caraca Não Caraca, acho que eu vou Bala pra caralho esse monstro Não deixa nada, é o piranha Tem uma munição Há perdas Objetivo tão curioso É bom estar lendo essa mensagem Ao menos isso Vou nem trocar essas armas Vou ficar com essa arma que eu tô ai Só pegar munições e bombas Granadas Nada mais Ae garoto Não, não, não Quase que eu pego É agora eu segui meu caminho Novo objetivo Continua avançando Se continuar avançando Eu sei o que significa Mate mais Mais hordas de zumbi Não, não Não, não Não Deixar Ele Deixar Deixar Ele Parece que eu peguei mino terrestre tudo, o que é bom. Não, é claro que eu pensei. Vámonos! Vai, sai! Que mole isso, cara! Sendo da parede! Fiz uma matança bonita agora também! Ih, rapaz! Não era pra não sair correndo! Precipitei! Pai! 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 Estupo ali com tiro! De espada! Pai! Pai! Acabando a bala... Errou! Errou! Tá bom! Errou! Errou! Claro que eu ouvi! Sabia, cara! Caraca! Você tem mesmo glitchê na apelação, cara! Errou! 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 no ultimo dos moitanos ai vai até atirar do lanço no mundo, vale o que? Opa, podia me dar uma maniçãzinha não só acho isso Caraca, eles estão vindo nas costas, é que eu não pensei nisso Olha só o que faltava cara, a favela dos dois lados vai até a favela dos dois lados eu anotei e morre, eu mal chiquei Eu não cheguei eu não cheguei eu não cheguei eu não cheguei aqui eu acho que é um minuto eu não sei Sai, sai! Porra! Demorou um ano cara! Levou um ano pra soltar a arma cara! Agora bastou! Agora eles não moram e já era mais uma morte pra comer! Pô, é satanás mano! Não é ódio disso! Que paraca? Que paraca! Que paraca! Que paraca! Ai, meu Deus! É difícil. Vamos correr lá dentro. Uma fã que eu moro, sabe? Vamos fazer essa caixa também. Vamos, vamos. Ele está morto. Vamos, vamos. O cara só tem pesquisa, cara. O cara é esperto, o cara não está jogando assim. O cara não é? Ah, vale mais zumbi ainda, cara? Pô, aí não tem como, mano. Olha quem apareceu. Vou ter que pensar em algum jeito, cara. Se a perda é para matar esses caras não. Uma forma, mano. Essa daí que eu estou tentando aí, não está dando muito certo, não. Focados de volta. Ele tem mais de uma nebenada pela rua. Vá fazer isso, cara. Eita! O que é isso? Solta! Solta! O que é isso? 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 Aaaaaah... O que é isso? O que é isso? Você não tem que ir. O que é isso? Eu botar em 2 a 1 a 1 a 1 a 2? Nesta missa? É mentira cara. O projeto ta maquinado demais mano! Oh, aconteceu a mesma coisa, olha só! Um ano para carregar! Que bonica esse barilho! Um ano pra carregar! Seu pergurso! Ele não aconteceu! Ele não está, ele vai fazer o seu carro! Ele vai como um outro caminho! Não é possível! O cara vai parar de vir não? Que isso! Ainda tem a esquiva, mano! Ai, to mesmo! Vai logo, gente! Olha o xilhaço na pergonha! Ah, ta de brincadeira, cara! Ta de brincadeira! Pô, isso não pode ser real, cara! Que isso! Ta roubando demais da ponta! Não tem nada a tentar usar essa arma! Não tem nada a tentar usar essa arma! Tinha uma pessoa que mata ele É uma pessoa que mata ele! É só uma pessoa que mata ele! É foda, cara! Tchau, tchau. Tchau. Bora! Demora pra caraca! Bora! 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 Morte! Boa! E sempre tem zumbi cara! Caracoles! Como é que esses caras duram assim mano? Pô! É doido, rouba demais cara! E eles não vão parar de vir mesmo? O cara já até chegou mano! E não morreu! Ah, aí é foda cara! Aí foi difícil! Cara, não vai poder vir e vir agora não mano! Não vai morrer! Boa! Ufa! Até que enfim cara! Caraca que sufoco mano! O roubo! Dá meu rifle de volta cara! Caraca, essa foi tensa mano! Não vai poder me aborreço tanto assim! Não sei como eu vou calaçado! Não vai poder me aborreço tanto assim! Não vai poder me aborreço tanto assim! Não vai poder me aborreço tanto assim! O cara esquiva o tiro na cara de pau mano! O cara é dura! 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 Não vai poder me aborreço tanto assim! O cara é dura! É a missão bem sucedida Meus amigos, vou encerrar mais esse gameplay Que já deu pra ir pra concluir mais de meia hora de jogatino E espero que tenha gostado Apesar dos redes que eu levei aí E te aguardo aqui até o próximo vídeo Nesse humilde canal Tchau, benção e fui